E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Planeta Crack. E nós já estamos começando a produzir alguma água já, já está começando a alagar o planeta. Hoje nós vamos lidar com as Bios, que é uma parte importante, porque a gente tem que construir um laboratório, gente, que é esse aqui, que é o Biodomo. Ele vai produzir umas cascas, vai produzir outras coisas, a gente vai ver, né? Ele produz 135 de oxigênio por segundo também, é bom, né? Porque as máquinas, tem umas que produzem 7, outras produzem 8, só que a gente não consegue... O que vai produzir oxigênio depois são as máquinas de plantar árvore, as T3, então a gente tem que ter paciência até lá, né? Tudo que dava para botar de espalhador de erva, que gera 108 de oxigênio, cada um desse aqui, eu botei 10, mas eu não tenho mais lirma, né? Que é a semente de lirma, só tem uma ali e vai para construir esse biolaboratório. Então nós vamos fazer esse biolaboratório e outro dia a gente vai ver como é que faz os processos ali dentro, tá? Hoje a gente só vai construir esse biolaboratório, o biolaboratório esse aqui, ó, né? E vamos fazer o biodomo também, tá? O biodomo produz as cascas e aqui dentro vai poder fazer, é... tipo, eu preciso de um pó explosivo aqui agora, ó, e eu não tenho dentro daquele lugar ali, ó. Você tem uma ideia, né? Ah, liberou a bota de agilidade T3 aqui, por exemplo, né? Ó, ele precisa de um pó explosivo, né? Então eu tenho que fazer esse biolaboratório. Vamos criar primeiro o biolaboratório aqui dentro e vamos organizar ele, ó, esse aqui, ó, então, ó, vai 2 ósmeo, 1 alumínio e 3 superligas, né? 1, 2, 3 superligas, 2 ósmeo e 1 alumínio, tava aqui, eu não peguei, né? E vamos ver quanto é que ele consome de energia, por isso que a gente precisa daquela energia pra poder fabricar essas coisas aqui também, né? Ó, 40 de energia, mas a energia a gente deu uma upada boa aqui, né? Nós estamos com 335. Única coisa que o nosso oxigênio, ó lá, tá meio paradinho, né? A gente tem que fazer disparar oxigênio, a pressão também tá parada agora, né? Mas tudo isso a gente tem que passar agora, são coisas que a gente vai ter que construir e vai precisar de coisas que produz dentro do biolaboratório, então não adianta querer forçar, né? Vamos colocar o biolaboratório nesse canto? Será que vai ser bom? Não, peraí, deu uma coisa errada aqui, ah, biolaboratório, né? Por que tem que ser construído fora? Não é possível, ele era dentro, ah não, eles são 4 lugares, por isso que tá dando erro. Ou eu peguei alguma coisa a menos, deixa eu ver aqui. Eu peguei o alumínio e as 3 ligas? Peguei, por que que não tá dando erro, cara? Peraí, deixa eu ver aqui, por que que eu não tô conseguindo. Ou será que eu vou ter que dar, vou ter que tirar isso aqui, peraí. Tô tirando esses 4 do canto aqui, porque eu quero construir aqui, sabe? Então eu vou, eu vou ir por fora e vou botar ele aqui. Tô com sede, peraí. Agora eu me prendi aqui nessa salinha, socorro. Tô louco, tio. Tem coisa dentro ainda? Tem nada dentro, tio. Aí. Vamos por cima, vamos fazer a peripécia junto, né, gente? Só que vamos ver pra que lado que ele vai ficar, né? Tem que dar pra construir ele aqui nesse buraco agora, né? Eu quero que ele fique dentro de casa. Vamos ver como é que ele ficou, espero que ele não tenha ficado as portas viradas, né? É estranho, né? Eu sempre construí ele dentro de casa, agora não tava dando. Tirar essa mesa do meio do caminho. É, ficou bom aqui. O laboratório ficou aberto, as portas aqui, tudo, né? Aqui ficou fechado. Ok. Aqui é o lugar, outro dia nós vamos trabalhar com ele aqui pra construir, ó. Aqui é onde vai construir os mutagen, os pó explosivo que precisava há pouco, né? Hoje nós só vamos construir a estrutura, tá? Os fertilizantes, né? Aqui também vai as algas. A gente nem botou o nosso negócio de alga ainda lá embaixo, sabe? A gente vai precisar de alga pra tudo quanto é coisa aqui, né? Mas o pó explosivo a gente consegue fazer sem, porque é só enxofre e... E irídio, né? Esses cartuchos de metano a gente nem tem ainda, sabe? Porque é uma coisa que vai ser mais no futuro, tá? Mas a gente precisava do pó explosivo e ali é onde se constrói o pó explosivo nele, né? A gente vai encher de armários aqui do lado. Eu acho que aqui dentro não vai dar pra botar armário. Deixa eu ver, eu tô com o ferro na mão. Só dá uma olhada aqui. Esses armários vão aqui dentro, mas eu acho que não. Poxa, vão sim, tá? Eu vou botar uns armários aqui dentro. Porque essas algas, essas coisas, a gente tudo vai ter que botar aqui dentro. E são vários armários, sabe? Por enquanto, vamos deixar esses quatro aqui só pra lidar com o laboratório aqui, tá? A gente pega as coisas aqui. Ai, ficou do lado errado. Deveria ter ficado aqui, né? Vou pegar do lado de cá. Deixa eu desconstruir eles. Tem que fazer direitinho, tá? Os negócios estão na mão pra tu pegar, pra não precisar rodear pro outro lado, né? Vamos fazer aqui desse lado que é mais prático. Não é que nem a construção que se tu apertar, pode fazer outra, né? Agora acho que vai faltar espaço pra mim passar aqui dentro. Não ficou bom. Se o cara mostra tudo o ponto, aí não aparecem as dificuldades na hora da construção, né? Vamos fazer normal, então, né? Mesmo assim, não dá pra passar. Fica um espacinho aqui atrás. Não, se não dá pra passar aqui, não vou botar ele aqui dentro. Não sei que isso aqui dê pra jogar mais pra fora um pouco, mas eu acho que não. Vou ficar lá fora mesmo. Vai, não vai dar pra passar aqui, tia. Então, isso aqui não vai poder ficar aqui. Perda de tempo. Eu me lembro que eu não tinha nada aqui dentro. Eu digo, mas como é que eu não... Ah... É porque você faz do lado de cá, e o lado de cá que é maior. Então, vai ter que ser pro lado de cá mesmo. Eu não queria dar essa volta aqui, mas... É infelicimento que eu tenho que dar essa volta. Isso aqui vai só encher de alga e água, gente. Pra fazer as coisas depois, tá? Ah, faltou um ferro. Depois eu pego mais. Bom, muito bem. Então, fizemos o biolaboratório. Vocês viram pra que que ele serve, né? Agora, vamos fazer também, então... O biodomo, né? Preciso de uma semente de Lirma. Uma semente do que que eu tenho aqui? Uma semente pesteira. Vou pegar uma semente de Lirma. Essas coisas, tudo vai sair aqui de dentro depois, tá? Vou pegar uma semente de Lirma, que é só uma que a gente tem, né? Dois cobaldo, três superliga. Dois superliga. Um domínio. E dois cobaldo. Construir, então, esse domo. Talvez eu faça dois domos. Vamos ver a necessidade depois, né? Eu sei que eu vou botar eles bem aqui nesse cantinho. Tá, aqui. Aqui. Ele fica no meio desse aqui, né? Eu não quero que ele fique pra fora. Aí. Isso que eu não queria que ele ficasse pra fora, hein, cara? Botar mais um pra cá. Bom que dá pra desconstruir, né? Agora aqui ficou bacana. Certinho. Um pedacinho pra lá de fora. Bem justinho, né? Temos que fazer só uma porta de entrada, claro. Ou você pode ligar um no outro, só. Mas eu não sei se vale tanto a pena fazer tantos assim, sabe? Ó. Então tá feito aqui o bula-brota. É feito algumas coisas nele aqui, ó. Né? Que ele também mostra aqui como desbloqueia as coisas, né? Que nós já temos, né? Aqui, esse quadro aqui nós vamos ter depois, ó. Que lá não tem o quadro dos animais. Lá não tem o quadro dos insetos. Isso aqui é novo. Isso aqui não tem. Isso aqui é tudo atualização, ó. A biomassa tá toda parada, né? Quando eu gerar a biomassa aqui, vai liberar o gerador de algas 2. Nós precisamos, lá dentro nós temos o gerador de alga 1. Que nós vamos ter que botar lá embaixo, mas não liberou ainda porque o nosso oxigênio tá baixo, né? E depois vai começar a liberar todas essas coisas. Essas larvas, essas borboletas. Olha só. Ovos de sapo extrabo... Isso aqui eu não vi, tá, gente? Esse aqui, a fase dos insetos. A fase dos insetos, não. A fase dos animais que eu nunca cheguei. Nunca cheguei nem na fase dos peixes, tá? Isso aqui é tudo a coisa nova que nós vamos ter que fazer no futuro, tá? Montagente 2. Colmeia, ó. Nunca nem fiz isso aí. Dessa vez a gente vai tentar fazer, claro. Aí, mais pra frente, eu vou precisar mais de ajuda de vocês. O pessoal que tá jogando há mais tempo aí. Quem tem mais noção, tá? Por enquanto vai ser fácil da gente ir indo, né? Até onde eu sei aí na fase dos insetos aí, tá tranquilo, tá? Claro que não apurou ainda o nosso oxigênio aqui, né? Porque... Ó. 8. Se o oxigênio nessa velocidade aí, nós não vamos conseguir passar essa fase aqui, tá? Vamos chegar na fase dos insetos. Porque a fase dos insetos é demorada. Essa aqui é fácil de passar. Eu tirei aquele gerador T1 que tinha aqui dentro. Eu vou botar só esses T3 aqui, né? Que é o que tem por enquanto, né? O nosso calor também tava bem paradinho. Olha ali a velocidade que tá indo o calor agora, né? Que o calor faz as coisas render também, tá? Vamos encher de calor, já que tá na mão. Tu faz o que tá na mão, entendeu? Primeiro. Tem uma barra. Tem uma barra. Tem uma barra. Deixa eu ver o calorzinho ali agora. Tá lá, ó. O calor a gente fez subir pra caramba, né? Agora a pressão. A nossa pressão tá parada, ó, né? A nossa biomassa também, porque a gente não botou nada lá embaixo. O que nós precisamos mexer é com o oxigênio. Mas deixa o calor subindo aí. Porque o calor... Vamos ver o que o calor libera aqui. Vamos ver se o calor vai liberar alguma coisa interessante pra nós aqui, ó. Ó. Ah! Olha aqui como é interessante o calor, ó. Porque nós tava atrasado com ele, ó. O calor vai gerar o gerador de algas T1. Que é o que nós vamos pôr lá dentro. E daí vai começar a gerar o quê? Esse aqui, o gerador de algas, ele começa a mexer na biomassa, né? Aqui embaixo, ó. Da biomassa que tá completamente parado, né? A gente vai fazendo essas coisinhas. É muito interessante de lidar com isso aqui, sabe? Ah! Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a nossa pressão tá meio paradinha, né? Então vamos meter essas broca T3 aqui, né? Não dá muito, mas ela dá... Ela também mete calor e mete 17 de pressão, né? Vamos meter com essa nossa coisa feia. Vamos deixar escondida aqui por trás dessa nave, né? Vamos tirar calor do centro da terra, né? Pressão. Vamos ver se mexeu. Vamos fazer mexer a pressão. Aquele lá, bem ou mal, ele vai produzindo oxigênio agora bem de boa, né? Sempre catando essas águas, o que vai faltar muito no futuro dessas águas? A pressão tá nada ali, né? Nem se mexe, ó, ainda, ó. Então vamos fazer mais algumas, né? Broca T3. Por quê? Porque nós temos energia pra isso, ó. Tá, né? Nós temos 177 de energia disponível ainda. Vamos fazer mais quatro. Isso aqui são oito de cada, então, né? E cria-citanos só. E cria-citanos só. agora para isso que é bom ter essa máquina aqui que a gente botou só que tem que ter várias né e pegou titânio vamos levar o ferro lá para dentro também e cometer mais umas coisas feitas aqui lá atrás eu tô achando que não vai mexer nada na pressão ainda e sendo que o nosso problema tá no oxigênio nós estamos mexendo na pressão bem nós vamos fazer eu acho que no outro vídeo gente os foguetes tá os foguetes ajudam assim para dar um impulso mais não sei quanto mil por cento uma coisa vocês vão ver nós vamos lidar com isso aí depois tá vamos lá ver como é que ficou mas não vai mexer com a pressão isso não a nossa pressão tá ralada mesmo é que a gente não deu bola o calor no caso né mas esse calor que nós estamos indo a toda velocidade eu vou fazer mais agora né o que que vai acontecer ele vai liberar o gerador de algas T1 o caminho é o calor ó é porque eu vou botar mais negócio calor porque daqui um pouquinho ele vai chegar a mil dele vai dar uma travada né porque aqui ele vai ter que chegar a 2 nós estamos 800 só né para gerar o gerador de algas que vai mexer com a biomassa depois ele gera o biodoma 2 né que vai gerar muito mais oxigênio e o que a broca T4 que gera muito mais pressão então o calor para nós aqui é importante então o que que eu vou fazer agora eu vou lá e vou pegar mais iridium né para nós produzir mais desse gerador de calor aqui porque é uma coisa que tá fácil de fazer tá na mão né e ele não gasta tanto coisa assim ele só gasta uma barra de mídia só o trabalho de trazer mesmo de lá para cá né gostaram gente hoje a gente lidou fez o laboratório que nós não lidamos ainda com ele hoje né querem fazer um pó explosivo aqui vamos fazer um pó explosivo para melhorar a nossa a nossa bota de agilidade eu tenho que trazer aqueles componentes que usa para cá para mim não me atrapalhar sabe então tá pó explosivo vai dois enxofre e um iridium né só que isso aqui eu pego daqui uns tempos eu pego meio negócio de lidi meio negócio de enxofre aqui de um armário que tá cheio e vou lá e faço um monte tá faço 15 20 esses pó explosivo deixo guardado sabe e essa mesinha que eu vou ter que tirar daqui tá me atrapalhando eu vou é que eu quero botar ela nesse lugar aqui ó tá aí fica bom que não me atrapalha para passar tá fiz o pó explosivo e agora uma vez a bota de agilidade 3 vai precisar duas super liga né e a nossa super liga acabando também mas eu vou dar uma voltinha por lá muito bem vamos tirar essa bota a bota de agilidade então aham agilidade T2 né e vamos fazer a bota de agilidade T3 e daí a gente vai andar muito mais rápido né no normal né e também para andar para lá e para cá bom eu vou pegar aqueles iridium e vou meter aquele negócio do calor ali para nós fazer o calor rebentar para ver se no próximo vídeo eu vou tirar isso aqui daqui agora eu vou tirar para cá não posso eu quero botar aqui para ver se no próximo vídeo aí a gente consegue a fazer o gerador de algas T1 né mas eu acredito que a gente vai conseguir chegar lá e eu também quero fazer isso aqui para ver o up que vai dar provavelmente vai ser no próximo vídeo a para fazer o lançador de foguete e os foguetes tá nós vamos fazer esse lançador de foguete aqui vamos lançar alguns foguetes para acompanhar os saltos que vai dar aqui né tanto no oxigênio quanto na pressão e outras coisas gostaram gente então hoje a gente fez aí o biolaboratório espero que vocês tenham gostado vai ficando por aqui gente até mais valeu tchau